Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Futebol Além da Fronteira. Eu sou Tafarel Nunes e trago hoje os 5 zagueiros paraguaios mais valiosos. Mas antes de a gente começar, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja avisado a cada vídeo novo que nós lançarmos aqui no canal. Também não se esqueça de deixar um comentário trazendo críticas, elogios, sugestões para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos melhores para você. Outra coisa, não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. Tá certo? Então vamos lá! Com valor de mercado de 5 milhões de euros, Davi Martínez é o quinto colocado entre os zagueiros paraguaios mais valiosos. Argentino de nascimento, Hector Davi Martínez tem 23 anos de idade, 1,85m de altura e atualmente defende o River Plate. Pelo milionário, disputou até o momento 30 jogos, onde marcou um gol e deu duas assistências. Já pela seleção paraguaia, nas atuais eliminatórias, participou de três partidas e marcou um gol na vitória por 2x1 sobre a Venezuela. Na quarta colocação, também com valor de mercado de 5 milhões de euros, aparece Bruno Valdez, do América do México. Revelado pelo Sol de América, o zagueiro de 28 anos de idade teve passagem de duas temporadas pelo Cerro Portenho, até ser negociado com o clube mexicano em 2016. Pelo América, disputou até hoje 192 jogos, marcou 25 gols e 7 assistências. Enquanto isso, pela seleção paraguaia, participou de 30 partidas e fez um gol. Na terceira posição, também com valor de mercado de 5 milhões de euros, aparece Fabián Balbuena, do Dinamo de Moscou. Revelado pelo Cerro Portenho de Presidente Franco, Balbuena tem 30 anos de idade, 1,88m de altura e passou por Rubio Nhu, nacional e também pelo Libertá, no Paraguai. Além de Corinthians, no Brasil, e o West Ham, na Inglaterra. Pelo clube inglês, disputou 62 jogos e marcou 3 gols. Já pelo Dinamo, participou até agora de 6 jogos. Mesma quantidade de partidas feita pela seleção paraguaia nas eliminatórias para a Copa de 2022. Na segunda colocação, com valor de mercado de 6 milhões de euros, está Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Formado nas categorias de base do Cerro Portenho, o defensor, que hoje tem 28 anos de idade, foi contratado em 2017 pelo Lille da França. Na sequência, acabou sendo emprestado ao Celta de Vigo da Espanha e ao Boca Juniors da Argentina, onde chamou a atenção do Atlético Mineiro no ano passado. Pelo galo, disputou até o momento 68 partidas, marcou 1 gol e deu 3 assistências. Já pela seleção paraguaia, participou de 7 jogos nas atuais eliminatórias para a Copa do Mundo. E em primeiríssimo lugar, com valor de mercado também de 6 milhões de euros, aparece Gustavo Gomes, do Palmeiras. Revelado pelo Libertad, o defensor, que hoje tem 28 anos, foi contratado pelo Lanús, onde permaneceu por duas temporadas e conquistou o Campeonato Argentino. Na sequência, foi negociado com o Milan da Itália, onde permaneceu até 2018, até ser emprestado e posteriormente negociado com o Palmeiras. Pelo Clube Alviverde, participou de 132 jogos até o momento, marcou 16 gols e uma assistência. Além disso, conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. Já pela seleção paraguaia, participou de 51 jogos e marcou 4 gols. Então é isso pessoal, gostaria de agradecer novamente a presença de cada um de vocês e pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado a cada vídeo novo que a gente lançar. Também não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo e também de nos seguir nas nossas redes sociais. Aliás, os links estão todos aí na descrição, tá certo? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.